Muito bom dia gurizada, vamos nessa então, tudo certinho aqui. Bom, hoje é dia 20 de dezembro e passaram o final de semana todo me perguntando o seguinte, Thomas, é só mudar a média móvel aqui, vou mudar essa preta aqui de 200 períodos para uma de 9 períodos, porque eu tô numa operação e quero acompanhá-la, essa operação é uma estratégia gratuita que eu dou lá no meu canal, no tomasflix.com, chama lá que recebe essa estratégia gratuita, vamos lá. Então, no final de semana todo no meu Instagram me perguntaram, e no e-mail também, se eu ia operar agora nessa última semana do Natal e semana do Ano Novo e tal, sim, eu vou operar, não vejo nenhum motivo para não operar, eu projetei estratégias aqui, eu tenho 43 anos de combate puro, já passei por muita coisa ruim na minha vida e isso me forçou a ser uma pessoa forte e me forçou a me tornar inteligente para poder ganhar dinheiro. Se eu achasse que a vida é a maior maravilha, como eu vejo um monte de gente que é ai, fim do ano eu não trabalho, não trabalho domingo, não trabalho de noite, tenho que cuidar da família, tenho que cuidar do nenê, eu ia ser um fodido igual esses cú de cachorro. Agora, se tu aí tá vendo esse vídeo e não gosta de trabalhar no domingo, e não gosta de trabalhar de noite, não gosta de trabalhar de madrugada, nem feriados, nem final do ano, mas tu é rico? Parabéns pra ti mano, tu merece, tu fez por merecer, tu tem, acordei até meu gato aqui cara, meu gato tava tirando uma soneca fuder aqui no canto ó, aí, aí, tirando maior soninho cara de brabo, ele tem uma cara de mal. E ai mano, se tu é rico, tu merece tudo isso, eu durmo de tarde, eu durmo uma hora que eu quero, como que eu quero, faço o que eu quero, porque eu fiz por merecer, se tu tá nesse patamar, parabéns pra ti, mas eu não sou rico, tô lutando por isso, tá? Então o que acontece? Mas se tu é pobretão, se tu é plebeu, tá na mesma condição que eu já tive, mano, tem que se puxar, se tu não quiser se puxar, tu não vai ganhar dinheiro. Mas respondendo a pergunta, é que eu tô revoltado, eu vi uns pessoal que não trabalham na última semana do ano, só volta o ano que vem pra trabalhar, vai tomar no teu cu uns fudidos do caralho, meu, bá, ô meu, por isso que são fudidos, né meu, bá. Enfim, eu vou guardar minha raiva pra mim, vou trabalhar todos os dias, eu projetei estratégias vencedoras que trabalham até se cair a bomba atômica e sobrar só as baratas, nós vamos continuar ganhando dinheiro no mercado, minha estratégia trabalha na tendência do mercado, e se o mercado não tem tendência, a gente ganha dinheiro também, a gente ganha mais ainda, ou a gente ganha, ou a gente ganha mais ainda, beleza? É assim que funciona minha estratégia, tá? Eu quero fazer um desafio, eu sou muito revoltado com vagabundo, eu puxei um voo meu, cara, Deus o livre, ele morreu agora no ano passado, morreu aos 92 anos, e cara, e ele era muito foda, meu, e eu puxei a ele, ele foi um pai pra mim a fuder, e ele odiava vagabundo, meu, odiava vagabundo, ele puxava do facão dele e dava no meio da orelha do cara, não tinha colher, o velho era fodástico, e eu gostava muito dessa ideia dele, assim, eu não tenho esse negócio de, ai, eu não trabalho domingo, nem cuidado neném, ai, tem que fazer o cardio, tem que fazer exercício, tem que ter aquele livro de vá tomar no teu cu, meu voo morreu com 92 anos, nunca fez exercício, nunca foi em academia, nunca fez porra nenhuma, e aos 92 anos ele ainda subiu no telhado da casa dele, vai se fuder com essa frescuragem do caralho aí, tá? Esse mundo moderno, fudido, eu não tô nessa porra aí, que, ai, tu tem que chupar pau e dar cu, senão tá fora de moda, vai se fuder, caralho, a novela ensina que homem tem que andar com mulher com mulher e fazer suruba de 35, vai se fuder, tô fora disso, não vejo TV aberta, odeio esses canal, esse canal filha da puta fudido que manda nesse país aqui e vai mandar nos próximos presidentes, pode ter certeza, tá? Tô fora dessa porra toda, eu sei apertar o botão e ganhar dinheiro e te faço um desafio porque eu detesto vagabundo. Mano, o que tu prefere? Tomar cervejinha? Pá, final de ano eu não trabalho. Ou tu prefere, tu prefere um diazinho, dois, com a cervejinha, com os parentes na volta, com os amigos da onça? Ou tu prefere uma vida fodástica fuder pra sempre? Pra ter ela, tu vai ter que abrir mão dessa putaria toda. Eu não falei pra vocês em outros vídeos que eu passei 10 anos da minha vida, 10 anos sem ter amigo nenhum, nem parente, ninguém à minha volta? Foi aí que eu venci, que aí quando a grana mete o pé, tu não tem nada pra oferecer, nem um copo de café, fica um, dois, três amigos no máximo, esses tu vai poder confiar. Restante, velho, 5 mil no Facebook? Ah, eu tô no grupo, eu tô no grupo dos motores de aplicativo, furo um pneu, chama um que eu quero ver um aparecer lá pra ti. Ninguém aparece, velho, isso aí não existe. Então faz por ti, enche os teus bolsos, não troca o teu, a tua vida inteira por um final de semana na baladinha, ai, tomando kits, velho, vai ganhar dinheiro, transforma todos os teus dias em final de semana daqui pra frente e eu vou te fazer um desafio. tu que tá vendo esse vídeo aí, tu comprar o meu curso, eu vou te fazer um 60% de desconto. Eu quero ver tu trocar tua festinha lá, a curtição, a baladinha, o kit, os falsos amigos, tu tem que dar algo em troca pro universo. O universo vai te testar, tu lembra a história lá, bíblica, que eu não manjo nada de igreja, eu não vou em igreja, lembra a história bíblica lá, que a pessoa aquela teve que dar o seu único filho, Deus pediu pra que ele fizesse um sacrifício e ele foi, porque ele era, né, uma pessoa fiel a Deus, foi lá e levou seu filho pra sacrificá-lo lá não sei aonde, nas pedras, numa montanha e os escambau, chegou lá, Deus, não, 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 só queria testar a tua fé, meu galo, agora sim, agora tu tá regado comigo, agora tu tem carta branca. O universo é igual, velho, o universo te testa, tu troca tua cervejinha, tua baladinha, teu kit, teu postinho, teu chiclezinho, balão, tua maconhinha, tu troca teu prazer momentâneo pelo prazer não eterno, porque tu vai morrer, aqui não tem jeito, tá, vai morrer, nasceu pra morrer, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Tu troca esse prazerzinho pelo resto da tua vida curtindo, se divertindo, gastando, se tu troca, tu tem que fazer um sacrifício, tem que mostrar pro universo que tu tá pronto. Eu posso fazer um pouquinho por ti, não é muito não. Passar todo o meu conhecimento de 43 anos de vida e 13 anos de mercado financeiro, ok? É o que eu falo, olha, aqui ó, tô com 2 milheiros no mini índice, aqui, ok? E mais 1 milheirinho no dólar. Mano, isso aqui me equivale, cadê a minha imagem? A 3 milheiros, tô com 3 milheirinho aqui, só vou sair dessa operação quando bater na média móvel de 9 períodos aqui, ó, tá? Só aqui eu vou sair, ok? Então, saí, perdi minha imagem de novo, perdi minha imagem. É claro, é completamente claro pra mim, o universo te desafia e ele quer, prova que tu realmente quer vencer, aí quando, pá, te enfia, o universo me ajuda, eu quero vencer, papai do céu, igreja, santo, seja o que for. É o universo, seja o teu Deus, o teu santo, seja o que for, quando eu falo de religião aqui, diz assim, então tá, vou te dar oportunidade, agora eu quero ver. Só que tu tem que abrir mão, tu não vai precisar abrir mão que nem lá, ó, a pessoa lá, bíblica, que teve que abrir mão do filho. Tu vai ter que abrir mão de um finalzinho de semana, trabalhar um pouquinho mais, que nem eu vejo um monte de gente dizer assim, Thomas, meu sonho é comprar teu curso, eu te acompanho há 3 anos, sou motorista de aplicativo. E daí eu fico pensando assim, mano, tu me perdoa pelo que eu vou te falar, mas eu tenho que te falar porque eu não tô aqui pra falar o que tu quer ouvir, tô pra falar o que tu precisa ouvir. Tu já parou em pensar em trabalhar uma hora a mais, não é pra comprar o meu curso, é pra mudar de vida. É, não, eu quero comprar o curso do fulano e tal, que é o pica. Vai lá e compra, velho, não é disso que eu tô falando, não tô falando do meu produto, tô falando de tu vencer. Ah, pra mim vencer, eu preciso de mil reais pra comprar um livro importante lá. Pra mim vencer, então, eu preciso de dinheiro. Eu sou motorista de aplicativo, exemplo, porque eu tenho mais contato com os motorista de aplicativo. Tu já pensou em trabalhar? Deixa eu atender essa porra, espança os peitos, espança os peitos. Funerária, só falta você, bom dia. Filha da puta, isso não me atende? Bloquear. Não me atende? Cara, eu adoro pegar essas ligações. Ligação de cadeieiro, caralho, vai, meu, me lambo todo, me lambo. Mas não cai pra mim, cara, faz tempo que eu não pego. E aí, eu vou comprar mais, vou comprar mais uns contratinhos aqui, ó, comprar mais 10 aqui, ó. Comprei mais 10, aí eu vou entregar lá na média de 9 períodos. E aí, mano, aí os caras vêm, meu sonho é comprar teu curso, mano, mas eu tô 3 anos, não consigo comprar aplicativo, tá me matando. Não consigo juntar dinheiro, já pensou em trabalhar uma hora a mais? Uma hora a mais, tu ganha 20, 30 pila por dia, né? Ah, mas a cidade só paga 15. Então, eu trabalho a duas. Foda-se, eu trabalhava 20 por dia e não morri. Cheguei até aqui e provava. Ah, tu tem dúvida? Volta mil vídeos aí nesse canal que tu tá vendo. Tu vai ver eu trabalhando 20 horas por dia, até 24 horas por dia eu já trabalhei. E eu voltava pra casa, dormia duas e voltava de novo. Ah, mas não pode, Tomas, agora só pode trabalhar os carachos. Desculpa pra tudo. Só pode trabalhar 12 horas que o aplicativo trava. Então, eu trabalho 12 horas na Uber, 12 horas no 99 pop. O cara trabalha lá, trabalhando motoboy no iFood. O cara trabalha não sei aonde. Cara, serviço tem. Quando as pessoas dizem, estamos desempregados, estamos precisando de proteína. Ah, não sei o que, governo não dá. Porra, que desempregado. Cara, tem um monte de emprego. Eu, cara, luto pra conseguir gente, pra trabalhar, às vezes, pra fazer serviço de mão de obra pra mim. E não é fácil. Não é fácil. Então, aqui ó. Entenda bem. Dá para se ganhar um pouquinho mais. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Como é que tá nossas... Um segundo. Um segundo. Ok. Pera aí. Beleza. Então, é perfeitamente tranquilo. Tu conseguir fazer uma hora a mais, duas horas a mais, no serviço que tu trabalha, seja qual ele for, juntar dinheiro. Ah, eu vou comprar teu curso, Tó. Legal. Não, eu quero comprar o curso do Fone e tal. Legal. Não, eu quero comprar um livro. Legal. Não, eu quero fazer um curso à distância. Quero fazer o que seja pra vencer na vida. O faça, mas não coloque uma... Ah, é que eu só tenho salário, não consigo ganhar mais. A vida tá difícil pra mim. E tá, mano. Sempre há uma maneira de se ganhar um pouco mais. Mas essa maneira tu vai ter que abrir mão do neném em casa. Vai ter que abrir mão da festinha de final de semana. Tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. O mundo, ele te questiona. Ele te interroga. Ele te pergunta. E aí? Tu vai abrir mão de dormir mais? Ah, mano. Deve ficar cansado pra mim. Muita responsabilidade. Ah, velho. Então tu não vai vencer. Assim que é. Então é assim que funciona a coisa. Tu quer vencer? Tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. Só que tu vai abrir mão. Confir em mim. Já fiz isso. É por um pequeno tempo, velho. Se tu disser assim, ó. Tô disposto a tudo. Dou a minha vida se for preciso. Eu quero vencer. O universo vai largar nos teus peitos, assim, ó. Todas as oportunidades. Todas as ferramentas que forem precisas pra que tu vença. É simples assim. Beleza? Eu vou nessa. Vou operar todos os dias porque eu fiz estratégias pelas quais fazem com que eu ganhe dinheiro todos os dias, tá? E... Não esqueço. A minha parte com o universo eu vou fazer porque o universo foi bom pra mim. Eu vou dar pra todos até o final do ano. 60% de desconto no meu curso mais caro que eu tomo as Flix Premium, que é o que ensina tudo e é o que eu ganho dinheiro todo dia. Eu tô ganhando a mesa aqui sem parar. Vou nessa. Um grande abraço. E pensa bem antes de ir pro tutitut. Uhul! Ai, festa! Vou botar cueca branca. Ai, vou comer lentilha e vou ficar rico. Vai tomar no teu cu. Não vai ficar rico, não vai porra nenhuma. Vai só ficar lá com uma freada de cocô na tua cueca branca, na tua calcinha branca lá. Não vai fazer nada. Te veste de preto, de vermelho, de satã, do capeta, meia, 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 seja o que for. Essas crendices, essas bobistas, idiotices, de pobre, miserável. Vai trabalhar, caralho. Vai trabalhar pra mostrar pro universo que tu tá pronto pra vencer. Aí tu vai ver só que as ferramentas vão chegar na tua mão e tu vai... Só aqui, ó. Só com as boladas aqui, ó. Só aqui. Vai por mim. Vai por mim, guerreiro.